Um mês depois da entrada ao serviço da UNIR, a nova rede de autocarros da área metropolitana do Porto, tanto estudantes como adultos e idosos, utilizadores diários do transporte público, não se mostram convencidos com o novo serviço. A hora dos autocarros às vezes atrasa. Isso aí é o que me chateia mais. E quando se vai embora, a hora era diferente, só que depois com os horários da saída tiveram que adaptar isso. Mas às vezes eu chego mesmo em cima da hora de sair da aula. Primeiro o meu autocarro devia chegar aqui às 7h27, estou a apanhar o autocarro às 7h30 e atrasou-se, como sempre. Depois tenho supostamente outro autocarro às 8h, são 8h10 e ainda estou aqui à espera. O incumprimento de horários aliado ao trânsito lento levam também aos protestos dos utentes, que não vêem qualquer evolução desde o início do serviço da UNIR no mês passado. Cada vez há menos autocarros, faz o que quer e sobra o tempo. Já empurrada e tudo. Os motoristas, alguns são arrogantes, outros são bons. Acha que vai haver melhorias daqui para a frente ou que não nota nada? Não sei. Não notou nenhuma melhoria desde... Não, não, não. Péssimo. Nós queremos carro, não temos. Estamos a... Ó, a filha toda aqui, está péssimo. A rede UNIR começou a operar no feriado de 1 de dezembro. A nova rede de 439 linhas substituiu os cerca de 30 antigos operadores privados rodoviários da área metropolitana do Porto. O primeiro mês de serviço tem sido alvo constante de críticas, um pouco por toda a região. O primeiro mês de serviço tem sido alvo constante de críticas, um pouco por toda a região. O primeiro mês de serviço tem sido alvo constante de críticas, um pouco por toda a região.